Tem como usar aplicativos de banco, banco digital, na Argentina? Muitas pessoas quando viajam, gente, vai, vou pra Argentina e tal, assim, ou até mesmo outros locais, assim, mas vamos falar mais da Argentina, porque eu tenho um conhecimento um pouquinho, assim, né, gente, em comparação com outros. Mas muitas pessoas pensam assim, nossa, eu não vou conseguir utilizar nada. Mas, cara, consegue utilizar normalmente. Normalmente, entre aspas. Não sei se todos os bancos digitais são da mesma forma, mas, gente, olha só, alguns bancos, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de banco Inter e Nubank, para quem, assim, já conhece mais ou menos o aplicativo, sabe que tem uma função ali, onde, no Nubank mesmo, você coloca assim, estou viajando, né, então o aplicativo já sabe que você está viajando. Ou Inter, o Inter não sei onde que é, não, mas tem alguma coisa assim também. Então, assim, eles identificam que você está viajando e você consegue acessar normalmente onde você estiver. Só que você precisa de uma internet para isso. E, assim, eu não tenho internet. Eu preciso, por exemplo, de pegar o Uber. Acabei de chegar na Argentina. O que é que eu faço? Uma dica. Gente, chegou assim no aeroporto, tenta conectar no Wi-Fi do aeroporto. Ai, conectei, não consegui, não consegui. Veja se próximo tem algum, alguma loja, alguma coisa assim que tem Wi-Fi. Ou até mesmo no aeroporto, ali se tem alguma lojinha, ou dá a volta. Porque quando você chega, você sai por um lado no aeroporto. Se você estiver muito perdido e, ah, eu quero chamar o Uber e tal, não consegui táxi do lado de fora, que é bem tranquilo também. Gente, é só você ir, tenta entrar na entrada do aeroporto, né, que tem mais opção de comida, essas coisas assim. E vai em alguma loja que tem Wi-Fi. Tente, né, que eu já fiz isso na rua. Às vezes, ai, meu Deus, eu tenho internet, eu paro no lugar para comer e peço Wi-Fi. Na rua também, gente, tem rua lá que funciona Wi-Fi de boa. Então, assim, não é tão desesperador assim não, tá? São tentativas, é claro que, né, depende e tal, tal, aí. É, tem que tá na atividade. Eu vou ficar assim doida. Consegui. Tem que tentar, gente. Outra coisa. Caixa, gente. Caixa. Não sei se o Banco do Brasil é igual a Caixa lá, não sei. É, o Banco do Brasil, assim, acho que tem muito tempo que eu nem mexo, assim, então eu não tenho muita noção, né? Então, assim, Caixa, gente, eu tentei entrar no aplicativo da Loterias lá, da Caixa. Não funcionou porque apareceu que só pode ser acessado em território nacional. Então, não funciona para fora do país, gente. Então, ó. Enfim, eu vi alguns vídeos aqui no YouTube e tal, falando como entrar, não sei o quê, não sei o quê. Eu nem cheguei a tentar, não, porque eu... Em si. Lá no dia eu desisti. Mas eu não consegui acessar o aplicativo de Loteria, eu não consegui acessar Bankline, gente. O da Caixa bloqueou, assim. Bloqueou, então, assim, eu nem cheguei a mexer. Mas, em si, a maioria funciona. O ideal mesmo é você, antes de viajar, fazer o quê? Perguntar o gerente, no caso, se for um banco físico, né? Ligue e pergunta, ou se for um banco online, você entra ali no chat online e faz essa pergunta, que eles vão te responder. Dá para ficar mais tranquilo. E também, outro quesito também, eu não sei se, né, toda conta também, ai, aceita passar em peso. Até porque lá quase tudo é peso, gente. Peso e alguns locais dólar, mas acho que muito raramente, assim, vai passar no cartão em dólar. Porque, geralmente, vai peso argentino, né? Então, assim, dá uma olhadinha antes e já reserve um cartão, né? Por exemplo, assim, eu acho o que salva, pelo menos a maioria, assim, é o que eu utilizei, na verdade, gente, quando eu cheguei, eu utilizei um cartão que se chama Recarga Pay. Então, assim, eu usei mais, assim, para SOS. Porque eu sabia, como eu não tinha noção no início, eu sabia que esse Recarga Pay, ele aceitava para tudo, tudo, assim. Pelo que eu li lá, né? Antes de sair, eu nem que aceitava para quase geral. Então, o que eu fiz? Eu fiz um cartão e coloquei, tipo assim, R$50. Que era, tipo, para chegar. Chegar, né? No caso, ele ali, eu cadastrei no Uber, né? E tal, sabia que aceita lá. Cheguei lá. Chamei o Uber. Está no Recarga Pay, eu sei que aceita. Então, eu consigo chegar até o hotel. No hotel tem Wi-Fi, você se normaliza e parará, parará. Mas, gente, é muito tranquilo, assim. Às vezes a gente pensa assim, nossa, não funciona nada, for para outro lugar. Mas, funciona, gente, tá? Agora eu falei... Eu regravei esse vídeo aqui umas três vezes. Mas, eu não sei se eu falei que na Nubank tem a funçãozinha lá, que saiu, ele detecta e tal. Você coloca que está viajando. E outros em si também têm essa mesma função. Então, é só você dar uma olhadinha que funciona de boa, gente. Não tem muita coisa assim, não, tá? E só para fechar o vídeo aqui, se você pensa assim, nossa, mas eu estou com medo de chegar lá e o cartão não funcionar. Ou, por exemplo, eu não conseguir internet. E tal. Faça o que, gente? Vai em casa de câmbio, mas é muito difícil encontrar peso, tá? Eu rodei, assim, Belo Horizonte inteira e não consegui. Mas, quase no dia de viajar, eu achei um lugar. Que foi justamente no Shopping Cidade, tá, gente? Uma casa de câmbio lá. Então, a moça me falou assim, que ia conseguir, porém tinha um prazo para ir lá retirar. Então, assim, era pouco, porque eu pedi, tipo assim, 100 reais. E, gente, as casas de câmbio nenhuma tinha. E eu queria um pouquinho só para pagar o Uber para entrar, porque até mesmo a questão de cotação muda um pouco. Então, assim, gente, você chega lá e pede, e ela falou, acho que na hora lá ela tinha 70 pesos. Gente, 70 pesos não dá nem 2 reais. Então, é uma coisa assim, né? Tipo, parece que era o resto lá, que ficou um restinho que ficou e tudo. Mas, então, é bom você, antes da viagem, ter um tempo assim e tal, você já, opa, deixou dar uma volta na cidade e procurar casas de câmbio que pode, que pode, pode, ó, que pode ter aí essa moeda, né, gente? Eu acho que eles pegam ela como meio que raro, assim, de encontrar, né? Não é tão fácil de encontrar, igual um dólar. Mas, é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.